Eu não ouvi nenhum boa tarde, Nath. Eu vou tentar de novo. Boa tarde, campuseiros. E um like festa vai rolar no final? Daqui a pouco a gente faz. Olha, eu gostaria de apresentar pra vocês o meu entrevistador. Ele foi pego aqui. Muita gente já ouviu ele falando. Todo mundo conhece o Camilo Coutinho, na verdade. Mas ele é um dos maiores youtubers do Brasil. Um dos maiores especialistas em mídias digitais deste país. Então eu gostaria de apresentar a vocês, Camilo Coutinho! Muito obrigado, muito obrigado. Agora vocês acabaram de ouvir. Natália Cury, a rainha, a mulher que está fazendo história no YouTube na desfudência nacional financeira. Se você... Cadê? Não, no fundo. Um de novo. Nossa, acabei de romper. Três pregas vocais. E nem um grito. Não, Jaci, a gente pode fazer assim. Quando for pra vocês comemorarem, a gente faz assim, vocês levantam o braço. Aí fica mais fácil. Cadê a claque, aquele povo que fica palmas assim na hora? Com vocês, Natália Cury! Obrigada! Nossa, que espontâneo! Já começou o nosso painel, é isso? Acho que sim. Muito bom de começando. Estou aqui ocupando o lugar da Tio Lin, que infelizmente teve um problema. Estou aqui pra entrevistar a Natália Cury, que eu tenho um relacionamento desde que ela tinha 150 mil inscritos. Não, relacionamento de conteúdo, né? Desde 150 mil inscritos que ela rala, trabalha duro. Eu trabalho duro desde zero inscritos. Ah, não. No canal. Ah, tá. E eu acho que muitos de vocês estão aqui pra escutar essa história e como que ela foi aí de zero a mais de um milhão de inscritos numa carreira meteórica, produzindo muito conteúdo de qualidade, sem entrar em nenhuma banheira de Nutella, o que é importante. Não, digo que isso não vai acontecer um dia. E tá aqui. E aí, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem e a gente entende é Nath, da onde veio essa ideia de falar de finanças no YouTube? Um canal onde eu vou pra me entreter, onde eu vou pra ver gatos e banheiras de Nutella, vem você com esse conteúdo maravilhoso falar sobre finanças. Bom, eu sempre digo que pra você ter um canal de sucesso, seja no YouTube, seja no rádio, seja em qualquer outro tipo de mídia, você precisa fazer e falar de algo que você realmente goste. Então, a ideia de fazer um canal sobre finanças não era assim, ah, descobrir um nicho, ninguém fala sobre finanças. Não, eu fui falar sobre algo que fazia parte da minha vida, né? Então, eu sempre poupei dinheiro desde criança, sempre cuidei muito bem, sempre investi, aprendi tudo sozinha. E como eu aprendi tudo sozinha, eu via a dificuldade que era quando eu encontrava o conteúdo sobre finanças. Então, eram palavras muito difíceis, termos muito técnicos. Ainda quando aquela plataforma, aquele site ou aquela revista tentavam falar de um jeito um pouco mais simples, ainda era complicado. Eu sempre conto que um dia eu tava lá estudando, né? Porque, assim, qualquer tipo de estudo, quando você é autodidata, como eu sou até hoje, você encontra uma palavra que você não entende, aí você busca entender aquela palavra. Aí, quando você busca entender aquela palavra, você encontra outra palavra. E, assim, o ensino nunca termina, né? Então, o aprendizado, ele é eterno. E eu percebi como era difícil, como a linguagem era uma barreira muito grande. Pra mim, que amava estudar sobre finanças, era difícil. Imagina pra quem nem queria saber sobre aquilo. E como, ao longo da minha vida, eu percebi como era importante, como foi importante entender sobre finanças, pra ter mais liberdade de escolhas, principalmente. Falei, poxa, as pessoas só vão entender e querer saber mais sobre isso, se elas se apaixonarem tanto por esse conteúdo quanto eu. Então, a minha ideia com o Me Poupe, ela sempre foi, acho que, muito ousada, digamos assim. Porque eu não queria ensinar, eu queria que as pessoas fossem tão apaixonadas quanto eu. Tipo, não queria só falar sobre aquilo. Eu falei, não, eu quero encontrar uma pessoa e falar, nossa, eu adoro falar sobre dinheiro. É muito legal investir. Porque, de fato, é. Porque é só investindo, economizando, que você vai poder ser livre, que você vai poder fazer suas próprias escolhas e tudo mais. Então, foi assim que surgiu o Me Poupe. Muito bom. Você vê que é muito legal falar que é um criador que fala da sua verdade, né? Achei muito legal que você falou assim, não é o nicho que eu escolhi. Esse nicho já estava dentro de mim, desde sempre, né? E desde criança, né? Que você economiza, tem a sua história famosa da chapinha que você fazia, que você não ia no cabeleireiro. Escova, eu fazia escova. É, você vê que eu não tenho muito cabelo pra falar isso. Mas, dentro disso, hoje, além de finanças, o maior canal de entretenimento financeiro do mundo, como manter esse conteúdo fresco? Aonde que chega esse bloqueio criativo? Já teve um bloqueio criativo? Porque, além do canal, você tem programa na rádio, você tem o blog. Da onde vem tanto conteúdo sobre dinheiro? Acho que uma mente louca não tem muito problema. É porque, assim, a gente nunca... O Jobs está aqui, é quem me ajuda com o conteúdo. Renata Abrito chegou recentemente ao canal também. Eu sempre tive muitas ideias. Sempre. Então, pra mim, tudo é conteúdo. Ah, sei lá, a torneira travou, é conteúdo. O carro, o enguiçô, é conteúdo. Então, eu não tenho muita pretensão em fazer super conteúdo, sabe? Lá, a gente tem uma máxima que é always tosco. O dia que a gente fizer um vídeo, tipo, muito, muito bom, assim, plasticamente e tal, eu falo, não, alguma coisa está errada. Vamos voltar e fazer de novo, porque ficou muito bom isso aqui. Muito, muito bom, muito bom. Essa é a produção, alta produção de conteúdo, né? Não, e outra coisa, falar sobre finanças pessoais é falar sobre qualquer coisa. As pessoas sempre atrelaram muito finanças à questão de investimentos e correção monetária e não sei o quê. Mas não é, tipo, a camiseta que você veste é dinheiro. O pão de queijo que você vai comer lá fora é dinheiro. O busão que você pegou pra vir pra Campus Party é dinheiro. Aliás, o ingresso da Campus Party é dinheiro. Então, assim, conteúdo nunca vai faltar. Nunca acaba. É bom você falar isso, da diversificação. Inclusive, falando de roupa, porque você acabou, quase acabou de lançar o reality do seu armário, né? Gente, o melhor entrevistador sabe de tudo do canal. Realmente o que ela fez? Ela transformou esse conteúdo de financeiro pra renovar o armário do seu vídeo que você tinha, a máxima que você comprava roupa duas vezes por ano. Como é que é isso? Como é que foi transformar isso num reality financeiro? Porque, assim, todo conteúdo de quem começa do zero e sem dinheiro, ele tem que ser uma tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, a gente nunca sabe se vai dar certo o que a gente faz. Nunca. Tem coisas que a gente faz que não dá certo. E a gente simplesmente não faz de novo. Só que a gente sempre tem que tentar novos formatos, novos conteúdos, tentar atrair novos públicos. E foi assim também com o tal do reality, né? A gente precisava sair um pouco do estúdio, a gente vai começar a fazer mais isso. Já era algo que eu queria fazer há muito tempo, mas que não tinha grana nem estrutura pra fazer. Então, enquanto não dava, tenho stories que eu faço no meu Instagram, fazia vídeos curtinhos pro Facebook, no supermercado e tal. Então, a ideia é que com o passar do tempo, a gente consiga fazer mais conteúdos na rua, tosco do mesmo jeito. Always tosco. Always tosco. Muito bom. E você falando de diversificação de conteúdo, você faz a live segunda-feira no Stories, do programa da rádio, e você começou com as pílulas de conhecimento no Facebook, né? Pílulas de riqueza. Pílulas de riqueza. Como é que tá esse conteúdo aí, que muita gente fala sobre a briga do Facebook e YouTube, Facebook e YouTube. Como é que você enxerga isso pra você no seu canal? Assim, a gente tem as... a gente trabalha com quatro, cinco plataformas, hoje no Me Poupe, né? Uou. Tem a rádio, tem o site, tem o YouTube, tem o Facebook e tem o Instagram. E agora, novidades, para 2018 teremos o podcast. Uou, muito bom. E, se tudo der certo, TV aberta. Ah! Alta diversificação, hein? E, se tudo der certo, TV fechada. Também. E depois a dominação mundial. É. E o que você perguntou mesmo? Como que você enxerga essa questão dos vídeos? Facebook versus YouTube. Uma coisa que todo criador fala. Onde eu ponho? Como é que eu faço? Você falou que agora, não só dois, mas tem cinco pontos de diversificação de conteúdo. Como é que é pra você essa luta? Então, no começo do Me Poupe, eu acreditava mais no Facebook. Porque eu era da TV e o Facebook era mais quente, digamos assim. Então, eu comecei a produzir mais conteúdo pro Facebook. Com o passar do tempo, eu percebi que o algoritmo do YouTube, ele era mais democrático. E ele era mais fácil de entender a estratégia que eu poderia usar, aplicando o algoritmo a meu favor. Então, a mesma coisa. Tentativa e erro. Ah, deixa eu abrir o vídeo assim pra ver qual vai ser a performance. Puta, isso aqui funcionou. Então, vamos fazer de novo. Gente, é tentativa e erro. No Facebook é a mesma coisa. E aí, chegou um momento que eu percebi que, se eu aplicasse a minha energia mais no YouTube do que no Facebook, o canal ia crescer mais rápido. E tendo uma ponte, digamos, uma alavanca principal, que seria o YouTube, num segundo momento, eu poderia depois trazer as pessoas do YouTube para o Facebook, para o Instagram e para todas as outras redes. Que é o momento que a gente chegou agora. A gente vai começar a usar o YouTube para fortalecer as nossas outras mídias. Inclusive o Instagram, que você acabou de bater 300 mil inscritos. 300 mil. Muito, muito, muito legal. Dentro de tudo isso que você colocou, tá fazendo, tá criando conteúdo, tá fazendo outras redes. Quando que foi, não sei se existiu, às vezes pode ser que não existiu. Mas quando que foi a virada que muitos criadores sofrem de estou trabalhando demais, preciso contratar pessoas? Olha, eu pedi demissão, eu trabalhava na Record, né, como repórter. Eu pedi demissão em dezembro de 2015. E naquela época, eu já bancava do meu próprio bolso um editor e uma pessoa de design. Porque eu percebi que eram competências que eu não tinha e que eu ia perder muito tempo tentando fazer. Claro que eu encontrei as pessoas mais em conta, que eu pude... Que cabiam no seu bolso na época. Que cabiam no meu bolso na época. Que inclusive são os editores e designers até hoje. Que legal. Até hoje, são eles que continuam dentro do canal. E aí, aquilo ajudou a crescer. Porque aí eu tinha mais tempo pra trabalhar no algoritmo, pra fazer os cursos gratuitos que o YouTube tinha na época. Infelizmente, hoje não tô mais aqui, tô no Rio de Janeiro. Mas tem os conteúdos do Play de Prata, que são tão bons quanto, se não forem melhores do que os do YouTube Space. Até porque é de graça e tá lá, não precisa se deslocar até o lugar. Até o lugar. Não é verdade? Então, eu passava mais parte do meu tempo estudando do que fazendo mesmo. Olha que bacana. E eu acho que é uma dica válida pra todo mundo. Estuda bastante e aplica um pouco. Estuda bastante, aplica um pouco. Estuda bastante, aplica um pouco. E é assim até hoje, Camilo. Porque quando eu fui dominando uma parte da técnica, digamos assim, aí foi a outra parte. Porque eu não era uma empresária, não era uma empreendedora. Eu sou um jornalista. Mas aí, então, só voltando à pergunta, já tinha. Então, o editor e esse cara de design. E aí, em março, eu vi que eu precisava fazer o canal crescer. Porque aí a minha meta era, eu tinha 6 mil inscritos em janeiro de 2016. E eu tinha que chegar... Não, peraí. A gente tá falando de 2016. 100 mil, não era? Ah, sim. Eu tinha 6 mil em janeiro de 2016. E a meta era chegar em 300 mil até dezembro de 2016. Falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Collab. Collab é o que há. E aí, tinha uma estagiária muito astuta na Record, chamada Mariana Grotti, que eu já ficava de olho naquela menina. Falei, nossa, a menina tem futuro. E aí, eu falei, Mari, eu não tenho grana pra te pagar. Mas eu posso te pagar, pra te tirar da Record. Mas eu posso pagar uma ajuda de custo pra você. 400 conto. Você topa fazer essa parte de RP pra mim, não sei o quê? Ela falou, claro, topo. Então, no tempo livre que ela tinha, ela trabalhava pra mim. E ela acionava o pessoal. E ela acionava o pessoal e tal. E assim, o canal começou a crescer. Então, eu trabalhando, eu gravava, o Arthur editava, eu fazia produção, fazia pauta. E aí, fui atrás da Rádio 89, bati em todas as rádios de São Paulo. E eu queria uma rádio mais jovem. E aí, fui batendo. Mandava um monte de e-mail e tal. Às vezes, mandava e-mail no nome da assessora, né? O pessoal faz um e-mail... Gente, isso aqui é técnica, tá? Faça um e-mail fake e fale, aqui é a assessora da... Como é o seu nome? Da Larissa? Ó, e aprendam. Nunca usem apenas o seu primeiro nome, tá? Toda pessoa importante que se preze tem um nome e um sobrenome. É, Thaís, Larissa? Oi, tudo bem? Eu sou assessora da Larissa Martins, a maior comunicadora de tecnologia animal do Brasil. E foi isso também. Criei lá atrás. Pô, o Me Pomp não era um canal de finanças. Não queria que as pessoas achassem que eu falava só sobre finanças. Aí eu falei, pô, a gente faz uma coisa meio bizarra e tal. Isso aqui é entretenimento. Exato. Aí eu inventei o termo entretenimento financeiro. Aí coloquei lá. O primeiro canal de entretenimento financeiro do mundo. Muito espetacular isso, espetacular. Gente, tem que ser marqueteiro, senão não vai funcionar. Tem que ter esses cliques e não pode ter vergonha, sabe? Nossa, o que vão falar de mim se eu colocar que é o maior canal de entretenimento? Foda-se! Não quero saber o que vão falar. Eu só quero atingir a minha meta. Muito bom, muito bom. E aí dentro dessa meta de criar, de ser uma criadora, de sair de jornalismo pra lá, tem uma baita bagagem que você desenvolveu, que você não tinha na época de jornalismo. E dentro disso, eu acho que uma das maiores é a sua malemolência nas lives. Inclusive, presenciando várias lives com perguntas de todos os níveis. Inclusive, quando você deu técnicas para uma menina que trabalhava como prostituta. E você dando técnicas de melhoria. E eu falei assim, meu Deus, isso é maravilhoso? Gente, só falando que eu não dei técnicas para... Não técnicas da prostituta, gente. Pera aí, não vamos falar bem. São técnicas de como ela podia investir... No negócio. No negócio dela, né? Que muitas pessoas investiam, enfim. E deixa eu contar essa história? Foi muito bacana isso. Ela era super fã. E ela me encontrou, acho que, oito meses depois, num evento que eu fiz. Que legal. E ela estava super emocionada, dizendo que com as dicas do Me Poupe, ela pôde largar a prostituição e abrir o próprio negócio. Que demais, que demais. Isso é muito legal. Acho que... Por favor, palmas. Grava isso, Jobs. Pena edição, fica lindo, hein? Eu acho que o fator transformador que você tem é maravilhoso. Eu conheci você num dia e foi muito engraçado, porque na mesma semana, a minha mulher, que é extremamente fã da Nath, a Ju, ela falou assim, não, você precisa conhecer um canal, você precisa conhecer um canal, eu tô assistindo direto, eu tô não sei o quê. Ela já tinha visto a playlist inteira da Nath e visto. E aí a gente vê os comentários, as pessoas realmente transformando a sua vida pelo seu conteúdo. Como que você lida com isso, assim, na construção do novo conteúdo? Tem uma pressãozinha, assim, putz, esse vídeo vai mudar a vida, não vai, vai mudar a vida, não vai, ou não? Você, tipo, deixa aí, vamos ver. Como é que funciona essa criação de conteúdo com essa pressãozinha? E um milhão de pessoas aí atrás? Assim, vou ser bem honesta, se não for pra mudar a vida, nem vai pro ar. É o nosso crivo, hoje mesmo a gente tava conversando sobre isso. A gente, eu fiz um manifesto Me Poupe, todo mundo que entra, hoje a equipe tá com 12 pessoas, e todo mundo que entra passa pelo manifesto. E aí, lá eu explico tudo que o conteúdo tem que ter. Então, ele tem que ser relevante, ele tem que ser transformador. E aí, eu criei uma frase lá, que é mais ou menos o seguinte, tipo, todo gif, meme, vídeo, sei lá, qualquer conteúdo, ele tem que devolver ao mundo um indivíduo transformado pela mensagem. Uau. Então, essa, toda vez que a gente vai fazer qualquer conteúdo, a gente pensa, tá? Vai dar algum clique na cabeça da pessoa, ou é só mais, tipo, algo gratuito, assim, sabe? Porque se for gratuito, é melhor não fazer, né? Tipo, vai desperdiçar energia pra fazer algo que não vai prestar? Não vai mudar a vida de ninguém? Tipo, é claro que a pessoa não vai olhar, né, um texto no Facebook e vai falar, uau, agora tô rica. Não, mas, tipo, se a gente conseguir fazer a pessoa pensar ou compartilhar com alguém, ou ver a vida financeira dela sobre um outro aspecto, tipo, a gente marcou um ponto, entendeu? A gente não vai transformar todo mundo num vídeo, mas a gente recebe, olha, por dia, juntando todas as interações, acho que daria umas 1.500 interações. E-mail, de todas essas plataformas, e muitos deles são depoimentos. Aqui mesmo encontrei com uma galera que falou, pô, o cara agora falou que quando entrou no MePoupe tinha 150 mil investidos, um ano atrás, tá com mais de um milhão. Ô, louco. Então, pô, é, eu fiz o MePoupe pra isso. Informação e conhecimento, né? É muito gratificante. Que bacana. E aí, dentro disso, você falou 1.500 pessoas falando, mandando depoimentos, e se você tem algum depoimento pra Nath, ajude. Grava um vídeo e manda pra lá. É muito importante pra nós, criadores, esse tipo de conteúdo gravado de vocês. O quanto o nosso conteúdo, especialmente na Nath, que a gente tá entrevistando aqui, transforma a vida de vocês. E aí, dentro de todo esse conteúdo, pegando no calo, como lidar com os haters do canal? Olha, não é fácil. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito racional. Então, eu sempre esperei o momento que eu fosse ter o meu primeiro hater, sabe? Eu, tipo, aguardava, ansiosa, tipo, meu, mas será que não vai ter um hater? Falei isso pro Jobs hoje. E, pô, agora eu tenho um hater? Eu falei, Jobs, isso é sinal de sucesso. Porque quando o primeiro hater aparece, você fala, caramba, eu sou uma pessoa de potencial. Porque quando alguém te critica, é porque você atingiu alguém. E se você atingiu alguém, é porque você tem potencial. Porque hater é invejoso, né? Sim, sim, sim. Meu, eu já fiz um vídeo sobre isso. Inclusive, o vídeo Por que haters não têm dinheiro, ele foi concebido antes do canal existir. Porque o Érico Borgo, meu marido, ele tinha muito hater, ele tava muito puto com aquilo. Eu falava, Érico, pra que você tá fazendo isso? E eu me achando, tipo, super, nossa, superior, nossa, releva. Não fica, sabe? Pra que isso, tal? Eu comecei a pensar, poxa, a pessoa que dedica um tempo da vida dela pra ir no perfil de alguém e fazer um comentário inútil, ela não tem mais o que fazer. Uma pessoa que não tem mais o que fazer, não tá estudando. Uma pessoa que não tá estudando, tá deixando de aprender. E uma pessoa que deixa de aprender é pobre. Então, nenhum hater tem competência pra enriquecer. Mas não quer dizer que eu tenha feito uma transfusão de sangue com barata e isso tenha me dado o superpoder de ignorar. Então, hoje eu prefiro não ver mesmo. Sim, você não olha o comentário. Não vejo e brigo com a equipe hoje mesmo. Tavam comentando de, olha só esse comentário, não sei o quê. E eu falei, olha, para agora. Não vamos perder o nosso tempo com gente que perde tempo. Então, é tipo, olhou? Ok. É claro que a gente tem que ficar de olho, porque nem todo comentário aparentemente hater é um comentário hater de verdade. Dentro dos comentários surgem insights e, às vezes, surgem críticas que, de fato, fazem a gente pensar. Poxa, tem um ponto de vista aqui que é válido. E são esses que a gente vai lá, comenta, agradece e tudo mais. Porque, muitas vezes, você não pode tampar os seus olhos pra tudo que te dizem. Se você fizer isso, você pode cair num erro tremendo de se fechar na sua bolha e não mudar. E quem também não muda, deixa de evoluir. E quem não evolui, também empobrece. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei como a gente está de tempo. Está ok? Muito legal. Dentro de tudo o que você falou, acho que é uma pergunta, e essa já quase interna. O que você falaria pra Nath, com zero inscritos, que começou? Hoje tem um monte de gente criando o canal. Eu estava dando uma palestra aqui pro pessoal. Ah, eu quero criar o canal, eu fiquei com vontade, mas tenho medo. O que eu falo? O que a Nath, hoje, um milhão, duzentos e poucos mil, falaria pra Nath de zero inscritos? Eu acho que quando eu comecei, e é a mesma visão que eu tenho até hoje, eu acho que isso vale pra tudo na vida, tá, gente? Não é só pra um canal. Vale pra um canal, vale pra uma carreira, vale, sei lá, pra qualquer meta, pra qualquer sonho. Comece com o fim em mente. Muito bom. Então, e tenha um propósito. É, batido, eu acho que essa coisa do propósito ficou um pouco, como é que se fala? Quando todo mundo fala? Virou carne de vaca, né? Ficou comum, né? Comum. É, virou um... Ficou clichê? É, virou um... Qual era a outra? Banal? Isso. É, ficou... Mas se não... Banalizaram, exatamente. Banalizaram, mas eu acho que foi isso que fez e que faz a gente ter essa vontade. Porque o Me Poupe! Surgiu da minha vontade de transformar a vida de uma pessoa. Eu falei, pô, se eu fizer isso aqui, surgiu como um blog, e eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já tô feliz. E aí você começa a mudar a vida de mais, e mais, e mais. E você fala, poxa, por que não mudar a vida de um país inteiro, sabe? E depois de mudar a vida de um país inteiro, por que não mudar a vida do mundo inteiro? Aí você começa a ter planos maiores. Então, comece com o fim em mente e saiba o que que tá por trás daquele seu desejo, né? A Larissa Martins, que tem o canal de tecnologia animal, ela não quer só ganhar dinheiro vendendo post pra ração. Ela quer inserir os animais no mundo da tecnologia. E é algo muito maior, muito maior. Então, é isso que todo mundo tem que pensar antes de criar o próprio negócio, antes de entrar numa carreira, antes de casar. Por favor, pensem no propósito daquilo que vocês estão fazendo. Muito bom. E pensando nisso, dia 1º de fevereiro de 2019, aonde estará a Me Poupe! Natália Hercury? Quando? 2019. 1º de fevereiro, ano que vem. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Vamos ter o Save Me, em inglês, talvez. Não, mas a gente vai ter Nath na TV. Olha aí. A gente vai ter o canal com 3 milhões de inscritos. A gente vai ter o Facebook com 500 mil seguidores. A gente vai ter o podcast. Uau. O que mais que a gente vai ter de óbvio? Esqueci de alguma coisa? 30 pessoas na TV. Ah, o Instagram também vai estar bombando. E a gente... Ai, isso eu não posso contar. Mas a gente vai estar quase finalizando um projeto junto com o governo. Uou. Muito bom. Muito bom. Vai ser bem legal. Imagino. Imagino. Isso é uma prova de quanto o planejamento do canal, o planejamento de conteúdo, levado a sério e não só como um hobby para o canal, funciona muito, muito bem, né? Ah, e eu acho que algo legal também, a gente até falou sobre isso no vídeo, muita gente fala assim, nossa, mas como que você conseguiu? Poxa vida, né? Pô, o ano passado, no começo do ano, tinha 300 mil inscritos e vocês chegaram a um milhão em novembro e tal. O canal quase triplicou dentro de um ano, enquanto todo mundo está perdendo audiência, tal, não sei o quê. Como se fosse algo que simplesmente aconteceu. Sim. Tipo, olha, como, né? Poxa, que legal. Gente, não é assim que legal. A meta era ter um milhão, assim como a meta é ter três milhões. Todo dia a gente avalia se nós estamos dentro da meta diária. Hoje o Me Poupe precisa crescer 5.085 inscritos diariamente para atingir a meta de três milhões até o final do ano. E se algum dia a gente não faz, não cumpre esse número, a gente reajusta o plano de voo no dia. Você não pode esperar seis meses se passarem para reajustar um plano, uma estratégia. Tem que ser todo dia e dá bastante trabalho. E por isso que é tão importante você saber o porquê você faz aquilo, o canal de tecnologia para animais. Porque se você não souber o porquê, se aquilo não estiver dentro de você, se for de fato importante, cara, é impossível fazer. Porque dá muito trabalho. Só que hoje eu não trabalho mais, assim. Porque é tão divertido, sabe? Já está dentro de você, é só verdade, né? É, é gostoso. Você vibra, você quer fazer, você quer inovar, você quer ousar, você quer se virar nos trintas. Novas plataformas. Novas plataformas, novas galáxias. Muito legal. E aí dentro disso, você falou, estou com 12 pessoas. Todo criador, todo criativo, a pessoa que começa a fazer algo, em algum momento ela fica estafada com isso, tem muita coisa, precisa trazer a equipe. Aí traz uma, duas, três, quatro, você teve 12 pessoas. E aí tem aquele momento onde eu deixo de fazer o que eu gosto, porque eu preciso delegar para a minha equipe. Como foi isso na vida de Natália Hercô? Eu não deixo de fazer o que eu gosto, não. Olha, eu acho que é que é difícil, porque como eu gosto de fazer tudo... E aí você põe o dedinho em tudo que é um pouquinho. Não, mas assim, você aprende a delegar o que você não tem tempo para fazer. Eu acho que são coisas distintas. Eu acho que você deixar de fazer o que você gosta, também não é positivo. Se você sai do criativo, que é o que você faz de melhor, para se dedicar só ao administrativo, que você muitas vezes nem sabe fazer, você vai... Oi, oi? Você vai ter alguém no criativo, que talvez não vai saber fazer do jeito certo, ou não aprendeu com você a fazer aquilo do jeito certo. E vai ter alguém no administrativo que não é competente. Então, até falando sobre isso, poxa, eu tenho um canal de finanças. O mais lógico é que eu cuidasse das finanças do canal. Não. Não. O ano passado eu contratei um diretor administrativo financeiro. E é ele que cuida de toda a parte de finanças. Porque isso era algo que eu não tinha tempo, e seria um desperdício de tempo eu cuidar de finanças. Se eu tenho pessoas que são muito mais competentes que eu para fazer isso. Então, eu tenho que estar no criativo, eu tenho que estar no comercial, eu tenho que estar no marketing, eu tenho que estar na criação, na pauta, eu tenho que estar dando palestras. Então, é lá que o criador tem que estar. Muito, muito bacana, Nath. Muito bacana. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Tem perguntas aí das pessoas? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nathália. Tudo bom? Tudo, e você? Eu sou um fã seu, acompanho você desde junho do ano passado. Eu lembro que quando eu conheci o canal, foi através de um antigo patrocinador seu. E eu entrei em looping, eu fiquei quase três dias vendo todos os vídeos. Ficou magrinho assim depois daquele dia? Não, isso aqui na verdade é a alimentação da Campus Party mesmo. Mas eu acabei até duas aulas, mas valeu muito a pena, porque eu sempre fui econômico de certa forma. Até sou sacaneado pelos meus amigos por isso, você sempre fala pra cagados pra todo mundo, e eu continuo fazendo isso. Mas eu comecei a aprender sobre finanças. E foi você que começou com uma linguagem muito particular sua, a ensinar sobre finanças de uma forma muito fácil, muito prático e envolvente. Me fez ficar três dias em looping aprendendo. E agora já estou com dinheiro investido em tesouro direto. Estou começando a ir para a Bolsa de Valores. E minha pergunta é, eu sinto que é uma missão do canal transmitir o conteúdo da forma mais básica possível. Mas particularmente hoje eu vejo muito mais o canal como um entretenimento, porque o conteúdo financeiro ficou um pouco abaixo do que eu já estou procurando. Eu até parabenizo pelos vídeos de blockchain que você está fazendo, bitcoins. Você já está colocando um conteúdo muito novo para um público que não tem essa informação de modo prático. Eu gostei muito do último vídeo que você fez sobre isso até. E você tem preenção de entrar na parte técnica financeira, algum canal secundário, ou começar vídeos um pouco mais densos para que consiga encontrar ou até fazer com que o seu próprio público progrida na evolução do conhecimento financeiro e não fique, aspas, na superficialidade desse conteúdo. E parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero te parabenizar, porque é bem o que você falou. Não é que o conteúdo ficou só entretenimento. Você que evoluiu demais. E a sacada do Me Poupe e o propósito do Me Poupe é trazer para a luz financeira aquela pessoa que não gosta, assim como você não gostava, e que não entende, assim como você não entendia. Então, a gente não tem pretensão de aprofundar conhecimento. Até porque eu sei que hoje, através dos vídeos do Me Poupe, você tem a competência de buscar esses outros conteúdos em plataformas que aprofundam mais, com uma linguagem mais difícil, porque você já foi tocado, digamos assim, né? Você já tem aquela vontade, aquele ímpeto, assim como eu tinha antigamente, e buscava conhecimento no que já existe. Então, seria desviar a energia do que é o nosso foco principal. E outra coisa muito importante para qualquer empreendedor é manter o seu foco. Se eu começar a ir, ah não, mas agora o público que entrou antes já está muito pró, vamos fazer conteúdo para eles? Eu vou deixar de ir de acordo com aquilo que eu me propus inicialmente, que é trazer 100 milhões de brasileiros para dentro desse mundo das finanças pessoais, entendeu? Muito obrigado. Oi. Oi, Paula. Olá. A pergunta é para a Natália, mas antes eu queria falar para o Camilo, que ele é um ótimo entrevistador. Natália, Natália, algumas vezes você já falou sobre aquela pessoa que foi seu chefe ou sua chefe na televisão e que te falou um não, né, com relação ao programa de televisão. Eu já passei por algo parecido e foi péssimo, mas depois foi excelente. E eu queria saber de você, uma curiosidade que eu tenho, como que é a sua relação hoje com essa pessoa? Se é que existe alguma relação com ela ou com ele? Não, não existe, mas não tem nenhum tipo de problema. A gente tem... Acho que ela nem sabe quem ela é. Porque pode ser que ela saiba, não sei. Nunca mais falou comigo, talvez ela tenha visto o meu TED mesmo. Mas, assim, para quem não sabe a história, o Nick Pove, ele nasceu com um quadro para a TV. Eu era repórter. Enfim, e aí eu queria fazer algo além. Eu não queria só contar histórias, eu queria mudar a vida das pessoas, né? E aí eu propus dentro da TV um quadro de reality e tal. E aí, o meu chefe na época falou, Nossa, Natália, essa ideia é tão boa. Que outra pessoa vai fazer? E aí foi ali que o meu processo de aprendizado começou. Aprendizado, Gêmeo? Aprendizagem? De aprendizado. Ela é minha consultora de português. Foi ali, porque o que eu pensei na época? Pô, o que esse cara, para quem der o meu quadro, tem que eu não tenho? E o cara era economista. E aí foi ali que eu comecei a perceber, tá? Então, se eu quiser fazer isso, eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ter conhecimento teórico além do meu conhecimento empírico, que aparentemente não serve para muita coisa. Então, foi bem, até para mim, difícil me entender como uma, sei lá, influenciadora de finanças, uma especialista em finanças, porque eu nem fui fazer faculdade de economia. Porque quando eu comecei o meu processo de estudos, sobre o que eu tenho que aprender, eu percebi que tinha um monte de economista fudido. Aí eu falei, pô, então não é faculdade de economia que eu tenho que fazer. É, aí que eu fui perceber que eu tinha que ir para uma linha a mais das finanças comportamentais. Então, eu fui estudar muito mais a mente humana do que a questão lá de planilhas, de superávit, e etc. Porque no fundo, no fundo, o que torna você rico ou não, são as decisões que você toma hoje. Mais perguntas? Obrigada. Esse quadro nunca chegou a ser feito, não, né? Chegou a ser gravado um piloto, que nunca foi a hora. Obrigada. Aqui, boa tarde. Nath, o nome é André. Eu queria dizer uma coisa, assim, eu sempre fui muito leigo em questão de finanças, investimentos, tinha aquela curiosidade mínima, e, assim, é uma pena que eu conheci o canal há pouco tempo, inclusive foi em dezembro, eu estava na praia de bobeira, vou assistir alguma coisa legal aqui, aí eu vi, acho que eu vi num site, numa propaganda, um anúncio, alguma coisa lá relacionada, eu falei, vou ver qual é que é dessa menina aqui, né? E aí, comecei a assistir, nossa, é massa, o conteúdo, assim, é de fácil entendimento, e proporciona entretenimento para a gente. Eu fiquei ali, vendo um vídeo atrás do outro, cheguei em casa também, comecei a assistir mais, inscrevi no canal, lógico, óbvio, né? Faço isso. E quando o Balango Dango? Ah, o Balango Dango também, ah, tá. E, assim, aí depois agora que veio aquela curiosidade, é, você queria proporcionar esse conhecimento, você quer, é, posso dizer? Você quer desfoder o Brasil? Sim! Aê! Ai, que festa! E você queria, assim, é, simplificar esse conhecimento para todo, para todo o pessoal, é, você queria transmitir o conhecimento de forma mais simples e, e, esse entretenimento em si, ele veio, assim, numa sacada, vem no insight, ou você já tinha ideia que a gente percebe que o que você passa, você conhece muito, você ama o que você, o conteúdo que você está passando. E, essa sacada do entretenimento, isso que eu queria saber, isso aí veio de repente ou você já tinha isso desde o primeiro vídeo? É que assim, como é seu nome? André. André, quando eu entrei na TV, em 2005, eu entrei como estagiária no SBT, e eu trabalhava no SBT Repórter, e a minha mãe dizia que eu estava no programa errado, que eu tinha que fazer a Praça é Nossa. Então, na verdade, quando eu comecei o Me Poupe, eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, e eu ali sou eu, entende? E aí eu descobri que eu sou um entretenimento, entendeu? Mas aí você começa a perceber, nossa, tipo, as pessoas não me xingam tanto quanto eu achei que elas fossem, tipo, me xingar, e no começo as pessoas, tipo, os especialistas mesmo, torciam no nariz, tipo, nossa, isso que ela está fazendo não vai dar certo, isso não passa credibilidade, muita brincadeira, eu não sei o que, e tal, tal, tal. Inclusive, alguns haters, acho que disseram isso aí, Sim. Tem muita gracinha no cara. Não, e dizem até hoje, tal. Mas aí, e foi difícil no começo, porque quando eu era repórter, você tem que meio que assumir um personagem, né? E foi difícil eu me encarar na câmera, e eu acho que o Me Poupe só foi possível porque era eu, a minha câmera, e mais ninguém, porque eu tinha muita vergonha de ser daquele jeito mesmo, e até hoje eu tenho pouco, porque se tem alguém olhando, você fica meio constrangido, tipo, nossa, eu estou sendo louca, eu estou sendo não sei o que, porque aquilo não é um personagem. O que vão pensar, né? O que vão pensar. Esses dias mesmo, a Rê é nova, no canal, e ela foi gravar um vídeo ontem com a gente, e toda vez que tem uma pessoa nova na equipe que vai acompanhar a gravação, eu não fico, tipo, tão espontânea, sabe? porque eu, sabe? Eu falo, nossa, essa pessoa deve estar achando que eu sou muito louca, sabe? Sabe? Você fica meio assim e tal. Então, essa coisa do entretenimento foi só um jeito que eu tive de me expressar e também porque era mais barato. E chama atenção, porque entretenimento é muito legal. Os vídeos, até eu vou complementar com o rapaz que comentou que ele fez um loop, né? Eu não cheguei a fazer tanto, assim, maratona de vídeos. Que bom! Mas, assim, seus vídeos são viciantes. É muito bom. Parabéns mesmo. Mas, cuidado, não vai virar aquela velhinha do bingo que faz xixi na casa. Ah, não, exato. Para pra comer, vai no banheiro, tudo mais. Obrigado. Eu que agradeço. Oi, eu sou o David, também sou empreendedor. E uma das coisas que movem o empreendedor é sempre a motivação dele por solucionar algo e por um problema que ele teve. E acho que em um determinado momento o empreendedor ele sempre se pergunta agora eu preciso me reinventar. Porque não basta pro cara, eu acho que se uma pessoa empreende pra ganhar dinheiro, ela não vai chegar em lugar nenhum. Quando ela começar a ganhar dinheiro, ela vai parar e nunca vai chegar ao ápice que ela pode chegar. E ela entende que o valor dela tá acima do dinheiro que ela pode ganhar, assim como você. Eu queria saber de você qual momento você parou e pensou eu preciso me reinventar lá atrás e hoje em dia o que te faz pensar isso e continuar se reinventando. eu não sei se eu pensei em algum momento pra ser bem sincera é que eu não vejo como uma reinvenção assim eu acho que é mais como uma evolução eu acho que é foi pelo menos pra mim o meu processo foi diferente eu achei e acho que eu preciso evoluir evoluir como produtora de conteúdo evoluir como empreendedora evoluir o Me Poupe como seus modelos de negócios enfim acho que a gente tem que evoluir entende acho que o reinventar seria mais se eu pensasse puta Me Poupe não deu certo eu tenho que começar pega isso amassa e joga fora acho que seria mais uma reinvenção é isso e tem alguma algum momento que porque assim o que vem pra gente geralmente é 10% daquilo que você passa dos problemas que você teve o dia quando chega que estoura não mostra as histórias de várias noites que a gente tem sem ninguém saber da nossa história qual que foi o momento ali que você sofreu assim realmente que você chegou a talvez não duvidar mas pensar se você tava no caminho certo e qual a resposta que você tem hoje pra esse momento Olha David eu vou ser bem sincera com você eu acho que todo dia isso acontece de verdade e é legal ouvir outros empreendedores falando porque eu acho que todo dia você acha que vai que você está mudando o mundo que você está fazendo algo incrível e todo dia você acha que está fracassando é todo dia você acorda tipo não falido essa palavra você não fala perto de mim pelo amor de Deus você fala nossa tá dando tudo certo mas eu acho que amanhã ou hoje a qualquer momento vai dar tudo errado meu Deus vai dar tudo errado e eu acredito até que o sucesso depende disso porque se o empreendedor não coloca se ele não visualiza muito claramente tudo que pode dar errado todos os riscos e eu acho que um pouco do Me Pouca digamos esse sucesso que a gente tem todo dia eu analiso antes de tomar qualquer decisão o que pode dar errado antes de falar nossa isso vai dar certo eu falo pode acontecer isso pode acontecer isso pode dar errado por conta disso 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 e aí você trabalha só diminuindo a chance gerenciando os riscos então é todo dia você esquiva e dá o boxe entendeu aí toma um soco no estômago e assim você vai e é qualquer balboa na veia mesmo obrigado é isso boa tarde meu nome é parabéns pelo trabalho parabéns pelo canal uma coisa que eu tenho curiosidade para saber são as suas são as suas referências quando você começou o canal se você se espelhava em algum canal não pela quantidade de inscritos mas pela forma como o conteúdo era produzida e pelo lado financeiro se você tinha Tiano Gustavo Serval se você tinha alguma outra pessoa que você se espelhava para ter o conteúdo para trazer para o teu canal é boa pergunta como eu sou casada com o Érico eu me inspirei muito no Omelete então eu analisava como que eles funcionavam o número de pessoas que trabalhavam lá é a questão de ter várias pessoas vários personagens do vídeo então eu imaginava que o caminho do Me Poupe para a gente ter o tamanho que eu gostaria que o Me Poupe tivesse eu teria que seguir aquele mesmo caminho ter várias pessoas e tudo mais então o Omelete me inspirou muito durante acho que até hoje vários canais que não tem nada a ver com finanças me inspiraram porque quando eu comecei os canais de finanças que existiam eram muito pequenos e quando você começa qualquer negócio você tem que se espelhar com os grandes e os grandes que tinham era Omelete seguia me inspirei muito em Kéfera a Tati do ACD feminina que eu amava amo os vídeos dela então eu comecei a pegar vários nichos diferentes e aí eu começava a usar uma referência de um canal uma referência do outro e você vai juntando e é assim até hoje a gente tem que estar sempre pesquisando deixa eu ver como esse cara está colocando a thumbnail dele a gente nunca pode parar de olhar para fora nunca nunca pode parar mas essas foram as minhas referências e falando mais de conteúdo eu sempre li muito então assim não só a forma mas a linguagem eu sempre gostei muito da linguagem do Marco Silvestre que é colaborador da Band News FM leio muitos livros dele também o Tony Robbins é um baita cara com muita energia assim nos vídeos e tal tem uma super presença de palco Dan Ariely é um cara que só fala de mindset do pai está de um especialista de finanças comportamentais enfim tem várias várias referências então foi isso fui tipo pegando de todos os universos muito bom Nath dentro dessas referências como surgiu Lady Margareth acho que todo mundo que assiste o canal vê a Margareth mas tem alguém que sabe a história da Margareth a Margareth é a colher de pau que eu uso lá no canal e ela surgiu justamente naquele momento em que era só eu éramos né só eu e Elza porque a câmera tem nome também chama-se Elza Soares a câmera e aí tava eu e Elza nós duas juntas lá só nós duas e a câmera que é uma T3i que inclusive eu comprei depois de analisar vários vídeos de Youtube falando quais são as melhores câmeras inclusive de Camilo Coutinho também comprei uma T3i usada e aí eu tava lá sozinha e o foco da T3i você faz assim tipo na frente e ela tem aquele o monitor que vira pra você e por isso que ela é boa pra quem faz vídeos sozinhos tá gente T3i da Canon e aí eu falei meu se eu e eu sou péssima com tecnologia péssima mesmo e aí eu falei pô se eu for pra frente eu não queria ficar tão perto da câmera então se eu for pra frente o foco vai ficar errado se eu for pra trás não consigo alcançar aí eu fui na cozinha primeira coisa que eu achei Margarete foi a Margarete aí eu comecei a fazer o foco com a colher de pau e aí a colher de pau ficou na minha mão e aí as pessoas começaram a reparar e é isso que é importante assim acho que qualquer nicho qualquer negócio que você esteja gente fica atento ao que as pessoas estão dizendo se alguém fala alguma coisinha você fala puta isso pode dar certo então acho que naquele dia no primeiro vídeo com a Margarete talvez 3 pessoas comentaram eu falei ó sucessão então vou manter ela aqui e vou dar um nome pra ela aí sei lá aí eu dei o nome de Margarete porque ela é de pau e a dama é de ferro então muito bom pra ser nossa pior é que foi por isso mesmo ela é de pau ela é da bronca eu lembrei da Margarete Tati que é a dama de ferro então ela se chama Margarete em homenagem a Margarete Tati muito bom tem uma pergunta ali fala mais pertinho do microfone ainda não então vai ser só agora agora? agora então vou chamar a Margarete na sua cabeça cara 240 mega de velocidade você vai se inscrever rapidinho por favor se você conseguir fazer as suas coisas te dou emprego é obrigado pai vai olha só eu queria perguntar pra ti sobre um tipo de finança que eu não sei se você comentou no canal mas eu acho que seria interessante porque querendo ou não afeta a nossa finança pessoal que seria a finança pública hoje o nosso país a gente sabe que o governo atual entrou pra que enxugasse as contas pra que aplicasse as medidas de austeridade muita gente o que é necessário só que ao contrário disso ele está gastando muito mais do que qualquer outro governo já gastou e muito disso com operações compromissadas lá no Banco Central que ninguém sabe como é feito como não é feito como é auditado não tem auditoria então eu queria saber se tu já fez algum conteúdo pra que alertasse mais as pessoas sobre o compromisso que o setor público tem com a nossa grana ou até mesmo feito alguma crítica a respeito desse tipo de coisa e etc afinal uma mudança que eu estava vendo hoje assustadora é que 80% de toda a riqueza que o Brasil produz é gasta pagando juros então é algo surreal dinheiro que poderia estar na saúde na educação a gente está gastando pra banco pagando juros é assustador sim é assustador e é injusto também é a gente é muito difícil você entrar em qualquer tipo de discussão digamos assim política e como o canal ele tem muito mais o caráter de mudar a pessoa sabe então a gente não entra tanto nesse viés das políticas públicas do mau uso do dinheiro público e tudo mais muito mais por conta do propósito do canal né mas quando a gente pode e quando existe o motivo sabe a gente entra nisso então por exemplo quando teve a PEC do Teto fiz o vídeo pra explicar o que que era de um jeito bem simples e tudo mais agora que teve a reforma trabalhista também reforma previdenciária nas eleições municipais de 2016 a gente foi o primeiro canal que fez uma espécie de debate com os candidatos a prefeitos do Rio e de São Paulo e esse ano se tudo der certo vamos fazer também o debate com os presidenciáveis sempre levando pra aquela coisa o que você vai fazer com o meu dinheiro porque sou eu que estou pagando o seu celular às vezes você sabe então me conta como tipo você vai melhorar a educação você vai melhorar a saúde ok também mas me fala como você vai fazer isso então a gente fica chamando na xinxa e sempre sempre trazendo o público que exponha a sua opinião eu mostro a gente educa fala olha é isso que está acontecendo e funciona assim o que você acha disso porque o que eu vejo muito como a gente vive na época dos influenciadores as pessoas estão muito influenciáveis então quando você pergunta pra alguém que não conhece profundamente algum tema ela só reproduz uma opinião que ela ouviu de alguém sem saber por que ela está falando que ela gosta lá entendeu antes de ir pela opinião de alguém tanto que eu não dou opinião é isso que acontece agora me conta aqui embaixo o que você acha sobre isso porque assim a gente estimula a pessoa a pensar boa acho que tem um aqui que ele já está pedindo faz um tempinho vem cá faz aqui pronto vem cá levanta aqui já faz de pé Ramon Reboza ele já me apresentou mas eu sou o Roberto a partir de hoje sou o assessor de Ramon Reboza es.com do BR e a minha pergunta Nath se você tem um controle ou se tem uma ideia deve ter da facilidade do seu público eu vejo que seja muito jovem dá pra ver por aqui não só por causa do evento e se a expansão das próximas mídias como TV podcast é pra ampliar o canal ou divulgar o conteúdo ou se é pra pegar uma outra faixa etária que ainda não está e usa nesse conteúdo hoje o nosso público majoritariamente tem entre 25 e 40 anos está em torno de 70% mas é muito legal que a gente vê cada vez mais o público de 13 a 19 olha que legal aumentando salvando porquinhos salvando porquinhos e a ideia de ir pra TV é porque eu acredito que os meios de comunicação de massa são a única maneira que a gente tem de mudar mindset coletivo então se eu quero transformar a educação financeira em mainstream eu preciso transformar a educação financeira em mainstream e a gente só consegue isso estando onde as pessoas estão então a ideia de ir pra TV é falar com quem não está na internet então sim pegar a sua mãe a sua avó pegar as crianças com outros projetos que a gente tem então a ideia é justamente essa a gente tem que estar perdendo muita gente porque essas pessoas não estão aqui então a gente vai atrás delas muito bom tem mais uma aqui oi oi boa tarde boa tarde a gente gosta muito do seu canal também eu vacilei não cliquei lá no blango dango vacila aí não vi o último vídeo que era do bitcoin aí eu vi lá pela descrição que era mais explicando o que era o blockchain então vai ter mais vídeos sobre isso tem alguma dica algum comentário a TC depende quanto você vai me pagar pra fazer uma visualização se você conseguir 10 inscritos eu faço mais tá eu consigo 15 sim vamos fazer porque gente o blockchain ele é uma realidade quem não eu falei isso no vídeo se você não entender o que é blockchain você vai perder oportunidades então eu tenho eu quero entender cada vez mais o blockchain quero fazer a natcoin olha aí quem investiria na natcoin aí uau jobs é pra ontem natcoins já pegou uma partezinha do milhão lá e colocou pergunta dúvida vamos fazer isso agora estou esperando baixar um pouquinho mais acho que vai cair um pouquinho mais antes de subir tem outras moedas também então sim o colaborador fixo que vai escrever um post por mês tem um blog também gente que é muito bacana que ele vai escrever só sobre criptomoedas e é um cara fera que ele já participou inclusive de processos de ICO então é fera mesmo obrigado muito bom muito bom enquanto tem outra pergunta lá tá levando lá o microfone bate-papo fácil rápido respondendo bitcoin ou ethereum responder uma palavra bitcoin cinema em casa com netflix ou cinema na rua com pipoca netflix chegou aí vamos continuar Oi Nath tudo bom meu nome é James o próprio eu te acompanho pelo menos um ano e meio quando eu migrei da poupança para ir para o tesouro diversificação de carteira criar aposentadoria indiquei inclusive para o Marcos e outros amigos a conta a conta digital e tudo mais então eu sigo já faz um bom tempo e o que eu reparei nesse um ano e meio que foram apresentados materiais na internet sobre economia muita gente era muito fechado em relação a criptomoedas o rapaz acabou de tocar no assunto ali e você começou a reproduzir até a reproduzir o material que você tinha feito no passado você também tocou no assunto sobre o número de pessoas que repassam uma informação sem saber exatamente o que está acontecendo e eu percebi que nesses canais de economia quando o bitcoin foi para alta muita gente seguiu atrás também reproduzindo o material que era vamos lá repetição do mesmo conteúdo que já estava acontecendo em outros canais e eu queria saber qual que é o seu posicionamento o que que te virou a chave para começar a tocar sobre esse assunto se é sobre a informação ou acompanhar uma tendência que a gente sabe que já é disruptiva eu acho que tem vários fatores não é porque a gente tem um canal que a gente fala sobre isso que a gente sabe de tudo então eu não falei antes sobre criptomoedas porque eu não sabia sobre isso então se eu não sei eu não vou ficar falando que eu não sei inclusive eu falei num vídeo acho que do ano passado que a gente vai começar a falar sobre isso porque estou estudando a respeito e gente não é simples entender não sei se eu sou burra o que acontece mas eu levei um tempo e tem outra para eu poder traduzir da forma como é traduzido no MePope eu tenho que entender muito eu falei nesse vídeo de criptomoedas que eu levei um mês para fazer o roteiro para explicar o que era o blockchain e levou um mês porque eu queria uma analogia eu queria explicar de um jeito que as pessoas não tivessem dúvida saíssem de lá sabendo nossa agora eu sei o que é blockchain entendeu que é a base para você entender todas as criptomoedas mas é claro que tem muita gente que surfa na onda então de agora em diante a gente vai falar mais sobre isso porque assim é um caminho sem volta não é porque está todo mundo falando sobre isso é porque nunca mais as pessoas vão deixar de falar sobre isso se fosse só uma modinha tipo foda-se entendeu mas é importante falar sobre isso porque é disruptivo como? Acabei de falar eu já tenho minha conta aberta já estudei bastante já inclusive estou com dinheiro para transferir para a corretora mas estou esperando cair mais porque aqui a gente não consegue poucas corretoras você já consegue comprar outras criptomoedas mas eu quero comprar o bitcoin para depois transferir para outras criptos e também porque estou esperando a minha wallet física que não chegou ainda olha aí investimentos futuro e tudo mais vocês acompanharam aqui com o Nath Arcuri temos espaço para mais uma pergunta se alguém tiver aqui acho que podia cobrar uns 50 reais é a última pergunta não? não rola? a pergunta de 50 reais nem um satoshinho? não? nem um satoshi? ô Nath eu vi num vídeo seu que você você vai para para o Japão nas Olimpíadas você vai pagar para mim? não uau que legal e eu tenho muitas viagens que eu quero fazer e eu tenho muita dúvida de como guardar esse dinheiro por exemplo em 18 meses chegar lá no 17º mês e deixar um mês só na Selic e não vai render tanto eu acho assim tem algum tem algum algum plano de vídeo de explicar como você está guardando o dinheiro do Japão não mas eu acho que é uma boa uma boa dúvida porque o que acontece quando faltar um mês eu acho que é essa dúvida e quando chegar lá e faltar só um mês o que eu faço? você não faz nada porque não vai não vai fazer diferença praticamente vai fazer pouca diferença mas você continua fazendo a mesma coisa e por exemplo você tem dicas dicas para 18 meses se você pegar por exemplo se tiver uma grana boa e tiver em Tesouro Selic por exemplo mas você pega um fundo ou você pega até mesmo dentro do Tesouro Direto ou você pega um CDB que vai ter liquidez para daqui a 12 meses ou 15 meses vale mais a pena você pegar esse CDB que paga mais do que o Tesouro Selic já que ele vai vencer daqui a 15 meses do que ficar deixando no Selic entende? mas só se você já tiver um montante bacana se a sua estratégia começar do zero agora para ir para o Japão você pode ir acumulando no Selic e pegando CDBs ou fundos que te paguem um pouquinho mais mas que tenham um vencimento antes da viagem para o Japão e a gente se vê lá olha aí para quem fez workshop de SEO de manhã e de tarde sabe já cria aí 18 meses para ir para o Japão vídeo 2 como economizar para ir para o Japão como guardar dinheiro para chegar nas Olimpíadas se a Nath não fizer pelo menos você fica primeiro nela de temas de SEO de temas de vídeo você deveria fazer Nath é que da Copa já está tarde demais mas você vai do Japão cria o bonde do Mipop no Japão nossa a pessoa paga uma mensalidade todo mês recebe um vídeo seu exclusivo no WhatsApp paga 50 reais por mês já ajuda você não a pessoa paga para mim para viajar não para o curso e aí eu faço tipo um vira o Sid Nelson vou fazer o crédito para ir para o Japão muito bom encerramos aqui Nath muito obrigado obrigada gente obrigada pela paciência pela audiência sigam o youtube.com antes de vocês irem embora peraí peraí a gente está ao vivo aqui no Facebook a Nath chegou aqui queria fazer o Ike Festa mais ou menos o que vocês fizeram queria fazer o Jobs vai pegar estão ao vivo no Facebook pega aí o Pulsão palmas para o Jobs palmas para o Jobs fiquem sentadinhas fiquem nos seus lugares o que a gente vai fazer a Nath vai falar campus party o Jobs vai rodar aqui a câmera no Ike Festa a gente vai fazer uma ola de Ike Festa certo? vamos fazer um teste assim eu vou falar campus party aí aqui levanta sabe o que é ola? sabe aquele assim? não está muito complicado isso é melhor só virar aqui e falar Ike Festa? mas para aparecer todo mundo aqui então campus party mas o Ike Festa não é ouro é você fala Ike Festa e o Ike Festa vai para lá e volta é assim Ike Festa só que está meio morto não gostou então é isso Natália Cury vamos fazer de lá acho que é melhor vocês estão mortos gente está todo mundo? está aparecendo todo mundo? junta ali gente vai ali atrás isso levanta a energia junta ali junta ali a Ike Festa Ike Festa Ike Festa junta ali que tem que aparecer todo mundo quero ver todos esses sovacos foi? tem mais gente ali no fundo? se preparem você que está aí no Facebook estamos aqui finalizando campus party ao vivo estou colocando no meu stories também estou fazendo stories do Me Poping para fazer as duas coisas ao mesmo tempo nossa gente está lotado isso aqui Camila Pondinho Ike Festa espera aí calma ainda ah Bipo ah morreu cadê cadê o povo da Apple? quem? só é ele? Bipo vamos fazer ah não achei que tinha o Osniak aqui já ia dar para ele fala pô tem só esse negócio aqui não acredito direto vem aqui pronto agora vai mas isso aqui é vídeo ah é vídeo olha só essa galera da campus party atenção para o Ike Festa 1, 2, 3 e Ike Festa valeu gente muito obrigado sigam o canal me poupe na web na web me poupe na web me poupe me poupe me poupe